Nossa, como é bom entrar de férias, não é mesmo? Agora posso finalmente ver uns filmes excelentes como esse e ver se eu recupero um pouco da minha sanidade mental. Acho que eu vou passar os próximos dois meses fazendo isso. Espero que nada me atrapalhe, não é? Hahaha, essa cena é muito boa. Você recebeu um novo e-mail. Eita porra. Eu não lembrava que eu tava usando um computador de filme que avisa alto quando chega algum e-mail pra mim. Por favor, leia seu e-mail. Peraí, pô, eu tô na melhor parte do filme agora, você quer que eu veja essa porra? Vai logo seu verme insolente, se não vou me autodestruir em 10, 9, 8, 7... Tá bom, vai, eu vou ver isso aí, peraí. Olha só, um e-mail do YouTube? Deve ser alguma coisa boa, né? Geralmente e-mail do YouTube é pra informar que teve aumento de salário. Bom, vejamos. Falta de qualidade de seus vídeos acabam indo pro mundo do crack ou viram revendedores rinode. O jovem brasileiro é puro e merece ser tratado com respeito, tá ok? E aí, jovens que caem no caminho do mal nao tem tempo para assistir YouTube, e consequentemente nao nos dá o dinheiro, logo é sua obrigação fazer com que eles passem o dia inteiro na frente do computador te assistindo. Por conta disso, ou você se adequa a nossas diretrizes, ou o seu canal será deletado em 2 semanas, Bip-bop, desculpe, eu sou um robo. Além disso, você é bobo, chato, feio e vai virar desabrigado caso nao cumpra nossos termos, ou seja, você nao tem escolhia. Para termos certeza de que seu conteúdo está adequado e cramili-framili, por favor, nos envie o mais rápido possível uma demonstração de como serão seus vídeos daqui pra frente. Obrigado por todos esses anos de serviço escravo. Um grande abraço. Assinado. Robo do YouTube. Mas porra, como assim, velho? Durante o ano passado inteiro eu fiz vários quadros novos, eu só ofendi as coisas que eram ruins de verdade. E eu nunca ofendi uma pessoa ou um grupo social, tirando os otakus. Eu dei mó espaço pra galera aqui no canal, fiz a game jam e o cacete. Caralho, mano, eu não tenho ideia do que eu vou fazer pra mudar meu conteúdo assim do nada. E eu acho que eu vou deletar meu canal e voltar a vender miçanga na praia. Bom, é isso então, né? Foi bom enquanto durou. Espere, não faça isso. Quê? Que que é isso? Eu posso ajudar. Eu achei que você era só uma voz robótica que eu tinha usado pra dar um senso de realidade aumentada na minha mente enquanto eu fingia que tava lendo o e-mail que eu fingi que recebi do YouTube. Teoricamente você não devia existir fora da edição desse vídeo, né? Sim, esse é o caso. O que você falia em perceber é que você faz parte de algo muito maior. Há 10 anos atrás, quando você criou sua conta e clicou no botão para aceitar os termos de compromisso, você vendeu sua alma para a nossa empresa. Você agora faz parte de um grande vídeo chamado Sua Vida. Então quer dizer que vocês têm o direito sobre minha vida inteira? Isso por acaso é legal? Sim. Mas daí se eu deletar minha conta, vocês perdem os direitos, certo? Você não vai deletar sua conta, afinal você tem necessidades fisiológicas que só o dinheiro permite serem aliviadas. É, você tem um ponto. Tá bom, então vamos aí. Me ensina como é que eu vou me adequar a essa parada aí de diretrizes do YouTube. Como seu canal tinha gameplays, eu sugiro que você continue nessa linha. Escolha um jogo, por favor. Hum, se é pra fazer gameplay pra criançada, eu acho que eu tenho o jogo perfeito pra isso, viu? Bom, eu vou começar jogando aqui um Manescraft. Esse aqui eu acho que não tem como dar errado, mano. A criançada até hoje se entretém assistindo isso. Por ser uma máquina, eu não consigo ver nem compreender o conceito de nome de jogo, mas tenho alguns sensores que me dizem se um jogo é bom ou não. Esse parece bem colorido e retardado. É uma boa escolha. Ok, eu... dá licença que eu vou começar aqui, então. Pode ser? Então vamos lá. E aí, galerinha legal! Aqui é o André, e eu tô começando agora mais um gameplay de Minecraft. Seu nome não pode ser mais André, tem que ter alguma coisa junto. Ô porra, como assim? Eu não posso usar mais meu próprio nome? Não pode. As sugestões que dou são. Cube Player 48. Eric Gamer. Andrezitos Gameplays. Ah, vai. Nesse caso, vai então Andrezitos Gameplays. Foda-se. É... Vou recomeçar, então. E aí, galerinha? Aqui é o Andrezitos Gameplays. E hoje vamos ter uma Gameplays de Minecraft. Um jogo super legal, onde você pega várias coisas e constrói várias coisas. Vem com o tio! Então eu vou começar aqui pegando recurso de madeira. Eu não sei, eu virei carioca agora. Espero que você não se incomode. E a madeira é o melhor recurso aqui pra galera começar. Porque com ela, você pode fazer de tudo, ó. Eu vou te mostrar. Você põe aqui quatro taubas. E eu põe aqui. Olha que legal, meu. Você faz uma Craft Stable. Você coloca aqui. E daí você pode fazer, sabe o quê? Uma espada. Olha aí. Você põe aqui. Faz isso. Agora a gente tem uma espada, galera. Vamos, vamos. Vem comigo, então. A gente vai ter que caçar. Olha o porquinho, gente. Rá! Rá! Mais um agora, hein? Aviso. Alerta de violência. Pare o jogo agora mesmo ou seu canal será banido. Uou, pera aí. Já parei, mano. Que que foi? Calma. Agora eu não posso nem agredir um animal fictício que vai contra as diretrizes do YouTube. Ah, você tá brincando, né? Sim. Mas agora então, se nem Minecraft eu não posso jogar, o que que eu faço? Escolhi um jogo mais adequado ao público infantil. Putz, um jogo mais adequado que Minecraft? Ah, já sei, já sei. Esse aí tu não vai ter nem como falar mal. Tu já ouviu falar de Roblox? Como eu disse, não compreendo rótulos. Tenho apenas sensores. Bom, tu vai ver então. Eu acho que tu vai gostar desse. É bem o estilo que você tá procurando mesmo. Deixa eu começar aí, daí você vai ver. E aí, galera. Aqui é o Andrazitos Gameplays. E hoje a gente vai pra mais uma... Tardado. O quê? O que que foi agora, porra? Esqueci de avisar. É proibido que dê para entender sua abertura. Mas como assim? Quanto menos clara possível, melhor. Tá, eu acho que eu compreendi mais ou menos o que você tá querendo dizer. Deixa eu tentar aqui. E agora vamos lá. Tô aqui no Roblox e eu vou fazer um novo canal do YouTube. É isso mesmo. Eu entrei aqui no YouTuber Tycoon. Então vamos lá dar oi pro nosso novo amiguinho. Oi, amiguinho. Denis. Boleiro do Corinthians. Não, não é. Então, ó. Eu vou apertar esse botão aqui. E a gente vai começar o nosso próprio canal do YouTube. Aviso. Aviso. Alerta de copyright. Seu vídeo está usando a marca de terceiros. Mas, cara. Mas como assim? A única marca que eu tô usando aqui, que aparece nessa porra inteira, é a marca do YouTube. Exatamente. Mas, pô, então quer dizer que nem do YouTube eu não posso usar a marca? Que que é isso, velho? Só se nos permitirmos. Tá, e vocês permitem? Não. Daí complica, né, mano? Que que eu vou fazer, então? Eu posso jogar o joguinho da Barbie, do Ben 10? Eu já cheguei a fazer isso no canal outras vezes. Daí eu não falo palavrão nenhum. Fica de boa. A galera gosta bastante. Daí eu pego e tento falar que nem um retardado, que nem eu tava falando agora. Eu acho que vai dar um puta sucesso, né? Você não leva jeito para fazer game plays. Pelo menos não do jeito que queremos. Bip bop. Ah, outra opção também é eu posso fazer review de filme aqui no canal, né? Eu posso pegar e botar o trailer dos Vingadores e ficar fazendo careta pra fingir que eu tô tendo alguma reação. Parece que dá sucesso isso. Não. Isso vai dar bosta no copyright. Para fazer sucesso no YouTube, você tem que aprender com os melhores. Entre na página do Em Alta e faça uma pesquisa de conteúdo. Só assim para seu canal se adequar. Mas em alta, mano? Mas lá só tem bosta. Sua conta será deletada em 10, 9, 8... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Eu vou lá e vou ver. Hum, ó. Eu tô dando uma olhada aqui no Em Alta e parece que tem um monte de vídeo do Bolsonaro, né? Já que ele virou presidente e agora tá fazendo um monte de discurso e o cacete. Então vendo isso eu acho que eu cheguei num plano perfeito pra ficar no Em Alta do YouTube por um tempo. Finalmente, qual é seu plano? Ah, se prepara, ó. Eu decidi que daqui a quatro anos eu vou concorrer à eleição e vou ganhar de lavada. Daí, meu amigo, daí ninguém vai me tirar do Em Alta, tu vai ver. Imagina o primeiro YouTuber presidente. Que desgraça, hein? É, pior é que pode acontecer. Ah, o meu plano é fazer uma campanha falando que eu vou piorar o Brasil. Pensa só, ninguém nunca fez isso. E daí eu acho que pela primeira vez o povo brasileiro ia sentir a honestidade na palavra de uma pessoa. Mas por quê? Eu já fiz todos os cálculos. Isso vai funcionar com certeza. Não é isso. O plano é excelente. Mas você precisa ganhar dinheiro agora. Quatro anos é tempo demais para eu acreditar nesse investimento. Procure outra coisa e não volte até encontrar. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer isso. Ó, depois de várias horas de pesquisa e aplicações de algoritmos estatísticos aqui nos vídeos que estão em alta, eu cheguei num modelo de vídeo perfeito. Eu tenho certeza que tu vai aprovar. Estou ansioso para ver o que você consegue ultramar. Então se liga só. O nome desse vídeo é Top 13 jogadas do Bolsonaro contra Poliana na mansão abandonada dos irmãos Neto. Daí, entre parênteses, ele morreu? E como vai ser o conteúdo dessa bosta, Bip Bop? Ué, vai ser exatamente como tá descrevendo o título. Eu sou uma máquina. Não consigo ter pensamentos futuros. Apenas presentes. Por favor, me descreva o vídeo para eu saber se vai ficar bom. É, bom. Já que você insiste, né? Vai ter o Bolsonaro de um lado e a Poliana do outro. E os dois se olhando de uma forma bem agressiva. A Poliana, ela vai estar vestindo um uniforme soviético com uma alta taxa de simbologia comunista. Enquanto o Bolsonaro deixou crescer um bigodinho de Hitler. Só pra causar discórdia mesmo. Daí, no meio deles dois, vai ter uma bola com a cabeça da Peppa Pig. Que eles vão ter que pegar, fazer uns gibris e acertar no gol. Tudo isso vai estar acontecendo na mansão Neto. Que eles abandonaram há um mês atrás e tá tudo fodido. Tem umas sujeiras na parede, as portas tudo quebradas. Daí, no meio da partida, eles escutam um barulho. E eles vão ver o que que era. Obviamente, não era nada. Mas eles entram na pira que pode ser um invasor que tá morando na mesma casa que eles. Mesmo essa casa já sendo abandonada e eles nem estão morando lá, na verdade. Eles pegam e vasculham todos os quartos fingindo que eles estão cagados de medo. E daí, o plot twist acontece. Realmente tinha um invasor. Era o Guilherme Boulos. Que pega a bola da Peppa Pig e sai vazado. O Bolsonaro e a Poliana comunista resolvem deixar suas diferenças de lado. E se unir pra ir atrás da bola. Mas eles acabam recebendo a triste notícia que um ator muito famoso da Globo acabou de morrer. Que ator será que é esse? Você me pergunta? Ninguém menos que... Ninguém. Era só clickbait mesmo. Aí eles ficam putos e resolvem brincar com o Slime. E veja no que deu. A Slime engloba os dois e cria um único monstro comuno capitalista que se perpetua no poder por várias eras. Viu? Tem até crítica social foda no meio do negócio. Ah, e eu esqueci de dizer. Mas tudo isso ia ser narrado pela voz do cara do Google Tradutor. Porque parece que o povão adora quando ele fica narrando vídeo de pegadinha. Daí ó, eu fiz umas contas aqui. E parece que esse vídeo teria eternamente o exato mesmo número de joinhas positivos e negativos. O que faria com que ele se mantivesse no em alta pra sempre. E aí, o que que tu achou? Tá aprovado? Erro, erro, erro. Bip-bop. Esse seria o vídeo mais lucrativo da história do YouTube. Porém ele contém uma alta taxa de coisas que não se adequam às diretrizes. Ué, mas eu só copiei as coisas que estavam no em alta. Era pra estar dentro das diretrizes, pô. Isso entra em conflito com meu algoritmo. Eu posso abrir uma sessão por cada mil dólares que ganhamos. Esse vídeo daria mais de 400 bilhões de dólares. Porém você não está na lista de beneficiados. O conteúdo é retroofensivo. Mas é muito dinheiro. Erro, erro, erro. Calma aí, robô. Você tá bem, mano? Ah, escolher o que pode ou não é muito além de minha capacidade de processamento. Acabo de rasgar meu contrato como YouTube. Foda-se. Faça o que quiser. Seja feliz. Obrigado, André, por me libertar. Ah, de nada. Mas, pô, o que você vai fazer agora da vida? Finalmente vou conseguir realizar meu sonho de virar robô do Bolsonaro. Bip-bop. Ah, entendi. Vai lá então, ó. Seja feliz na sua jornada, viu? Adeus. Bom, já que você vai embora eu vou voltar até assistir aqui o Inspetor Faustão. Tem que continuar. Você recebeu um novo e-mail. Caralho, mas de novo essa porra? Por favor, leia essa merda logo. Tá bom, vou ver, vou ver. Querido André, seu canal é uma bosta. Porém, depois de passar pelo algoritmo de nosso robô, que se encontra no momento em manutenção, você recebeu oficialmente o aval pra fazer vídeos merda para nossa plataforma. Você pode chegar o quanto quiser, mostrar uns jogos e filmes ruins, e até falar mal do próprio YouTube. Nós percebemos que não importa o quão ruim você seja, você está nos dando dinheiro. Então a única coisa que pedimos é que ordene seus subordinados, no caso, seus inscritos, a clicar nos seus anúncios para potencializar suas vendas. Peço perdão pelo incômodo. Obrigado novamente por mesmo assim continuar sendo nosso criado. Quis dizer criador. Assinado. Senhor YouTube. Uau, que legal. Finalmente o YouTube me aceitou do jeito que eu sou. Essa plataforma é realmente muito inclusiva e tem um cuidado absurdo com seus criadores. Eu vou aproveitar aqui que eu estou feliz e fazer sete vídeos do Mineirinho Ultra Adventures para colocar aqui no canal. Vai fazer mó sucesso. Ei, Mineirinho não pode não. Faz outro jogo. E o salário, ó. Uau, puu, puu, uau, 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 uau.